Eu tô pagando sete na latinha, pra eu chapa vai umas dezessete A Puma patrocina o Neymar, e a de Deus patrocina o mestre E eu também sou jogador, só que jogo é pra dentro E o que tiver na frente eu tô bebendo Brahma Skol, Latinho Longue Neck, deixa um bebo alegre e patrocina nós Zambéve Brahma Skol, Latinho Longue Neck, deixa um bebo alegre e patrocina nós Zambéve É desse jeito hein, e pra pedir se patrocina mais nós Chega pra cá meus parceiros, Rumi Barreto E eu tô pagando sete na latinha, pra eu chapa vai umas dezessete A Puma patrocina o Neymar, e a de Deus patrocina o mestre E eu também sou jogador, só que jogo é pra dentro E o que tiver na frente eu tô bebendo Brahma Skol, Latinho Longue Neck, deixa um bebo alegre e patrocina nós Zambéve Brahma Skol, Latinho Longue Neck, deixa um bebo alegre e patrocina nós Zambéve Brahma Skol, Latinho Longue Neck, deixa um bebo alegre e patrocina nós Zambéve Brama Skol, latinho long neck, deixa um bebo alegre, patrocina nós a bebe Brama Skol, latinho long neck, deixa um bebo alegre, patrocina nós a bebe Brama Skol, latinho long neck, deixa um bebo alegre, patrocina nós a bebe Brama Skol, latinho long neck, deixa um bebo alegre, patrocina nós a bebe Alô Neymar, nós também é jogador, né não Bruno e Barreto? É isso aí forronóis, mas aquilo a joga é cachaça, é pra dentro Alô meu parceiro Andro, vamos junto aí Bruno e Barreto e Forronóis E aí 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 E aí